Olá pessoal, eu sou o Tio Gruntar, estou aqui na área para fazer o novo canal, vocês devem estar assistindo, muita gente já deve conhecer, esse é o canal novo do Tio Gruntar no Youtube, www.youtube.com.br, GruntarTV, agora todos os canais, todos os contatos do Gruntar, chama-se GruntarTV, isso é muito importante para manter uma identidade, o canal antigo do Youtube, na verdade eu vou continuar postando vídeo, era o Suprema CSC, para você que é novo, que não conhece o trabalho do Tio Gruntar, a gente faz narração de jogos eletrônicos, narração de esportes, campeonatos, jogos, StarCraft 2 e League of Legends são os temas principais, pelo menos por enquanto, são os dois jogos que eu trabalho mais, que eu faço narração, eventualmente, quem sabe outros jogos podem ser adicionados, essa é a ideia de ter o GruntarTV, não mais Supremacia e StarCraft, no GruntarTV eu posso colocar outros jogos, não fica nada esquisito, enfim, esse é o canal novo no Youtube, para vocês dizerem que eu não estou de caô, para vocês dizerem que eu não estou de caô, depois desse vídeo, esse vídeo vai figurar um pouquinho, logo depois tem o jogo do Levine, já está feito, está pronto, quando você estiver assistindo esse jogo, você já vai poder assistir o jogo do Levine, a gente vai fazer uma série dos jogos do Campeonato Mundial de StarCraft 2, aconteceu lá na China, eu estava lá, conferi, mas não pude narrar, então fiquei com muita vontade de narrar os jogos, peguei os replays e vamos narrar agora esses jogos, a gente vai fazer então essa série do Campeonato Mundial na China, primeiro com os jogos do nosso brasileiro Levine, que esteve lá representando o Brasil, depois alguns outros jogos importantes e decisivos do torneio, e vocês vão poder conferir tudo isso, depois a gente vai ter League of Legends, mais StarCraft, Encontro Supremo vai voltar para o Youtube, eu vou publicar os Encontros Supremos aqui no Youtube, para quem não sabe, Encontro Supremo é um vídeo tutorial, digamos assim, ajuda você a melhorar sua habilidade no jogo, ajuda você a melhorar seu nível, a gente vai fazer tanto para o StarCraft, quanto para o League of Legends, a ideia é ajudar a galera, sempre trazendo os profissionais aqui do eSport para conversar com vocês, eu queria pedir um grande favor, quem já era inscrito no canal antigo, quem é novo, que está aparecendo agora, se inscreve no canal, eu preciso muito que vocês se inscrevam, é um canal novo, só tenho 15 minutos, para postar os vídeos, então tem que ser tudo rapidinho, quem puder se inscrever, quanto mais inscritos, mais rápido eu consigo esse upgrade aí no canal, então por favor, quem puder se inscrever, dá essa força para o Tio Gruntar, e espero que vocês gostem, espero estar muito ativo agora em 2013, muita coisa vem pela frente, o esporte no Brasil vai crescer espetacularmente, 2012 foi um ano muito bom, e eu tenho certeza que 2013 vai ser melhor ainda, se é a tua primeira vez no canal, seja bem-vindo, fica ligado, curte a narração aí do StarCraft 2, e já já nós teremos novos vídeos, no canal antigo tinha 400 vídeos, cara, vamos ver até quanto nós chegamos por aqui, beleza? Galerinha, muito obrigado por todos, se inscrevam aí no canal, acompanhem aqui o vídeo, primeiro vídeo, só clicar aí, você já vai colar lá, e vai poder assistir, StarCraft 2, na veia, com o Tio Gruntar, valeu galera, vejo vocês numa próxima, abraço!